Bom dia, gente! E aí, tudo bem? Bom, eu já vou fazer aquela rotininha de cabelo com vocês, né? O produtinho que eu tô usando depois que lavo o cabelo é esse daqui, ó. Biotônico Capilar Levin. Ele é da marca Biotônico Capilar. É... Eu não sei se ele tem ninguém... Ele é térmico. Eu adoro usar coisas térmicas pro cabelo, como eu passo secador, som secador, fomento secador e aí... Né, galera? É bom usar. Mas ele auxilia no crescimento saudável dos fios, dos cabelos, biotina, óleo de amor, ama, ama... É isso aí, gente! Tem panthenol também e blend de extratos vegetais. É esse tipo de coisa que eu uso pós lavar o cabelo. Meu cabelo tá bem oleosinho, eu lavei ele anteontem. Eu lavo um dia sim, um dia não. E aí, hoje é dia de eu lavar. Então, é isso. E eu tô com muito problema de ressecamento na sua... Já lavei meu cabelo, finalizei as pontinhas dele, ó. Com a chapinha, mas eu tô evitando de passar chapinha no cabelo. Porque a chapinha estraga muito o cabelo. Tipo, muito, muito. Vocês não estão entendendo. Tanto que acaba com o cabelo, a chapinha. E, tipo assim, gente... É horrível. É horrível quando você imagina... O jeito que vai ficar as pontas do seu cabelo quando você vai usar o decorrente da chapinha. E aí eu tô evitando, sabe, de passar... Tá nascendo muito cabelo aqui na frente, ó. Muito cabelinho novo mesmo, muito. Eu tô tomando uma vitamina que eu vou até mostrar pra vocês. Tem pouco tempo que eu tô tomando. Eu comprei duas vitaminas. Bom, comprei pra dois meses a vitamina. Vou desligar o fogo do mar e arroz. Do meu arrozinho. Tô cozinhando... Vagem e cenourinha pra almoçar. Desligar o fogo do meu arroz. Olha que delícia. E vou mostrar a vitamina pra vocês, que eu acho de mega importância vocês usarem também. Ó, a vitamina é essa daqui, ó. Eu não gosto de fazer marketing de produtos dos outros, né? Mas eu vou filmar atrás pra vocês verem. A vitamina é essa. É um suplemento alimentar em cápsulas de A a Z. Contém 60 cápsulas. Ou seja, dá pra dois meses. Eu já tomei um tantinho, bom? Ó, até lá embaixo um pouquinho. E... Tô vendo... Tô gostando. Tô vendo o resultado. Ela é zero lactose, zero açúcar e não contém glúten. Então, é essa a vitamina. Pra tomar meu banho, o que que eu tô fazendo? Como eu tô observando que as pontas do meu cabelo tão muito secas, Eu tô fazendo a amectação daqui pra baixo. E... Tô vendo o resultado muito bom, viu? Muito bom mesmo. Não tá ressecando tanto o meu cabelo. Mas tá... Mas tá melhorando bastante. E é isso aí, gente. Deixa o likezinho pra me ajudar. Vou mostrando aí no decorrer o que que eu tô fazendo pra melhorar a condição do meu cabelo. E vocês vai me acompanhando. Ui! Um pombo, gente. Misericórdia, assustei. Ah!